Cara, esse conflito de ser mulher, negra, transexual, nordestina, deputada em São Paulo, cara. Você tomou como procuradora da adjunta da Procuradoria Especial da Mulher da Lespe, que é a primeira mulher trans nesse posto. Quais são as ações que vem realizando? João Gordo, esse negócio de ser primeira é doído, viu? Eu tô cansado de ver momento histórico. Eu também sou meio... Toda hora é um momento histórico, gente. Meio primeiro também, um monte de coisa. Eu sou a primeira trans da Lespe, sou a primeira deputada trans do Brasil. E aí, isso é um problema. Como vereadora teve a Tapeti, lá na cidade de Colônia, no Piauí. Vereadora por três anos, por três mandatos consecutivos. Tem também a Maria Madalena, em Araçatuba, se não me engano, uma cidade do interior de São Paulo. São histórias já acontecidas, importantes. Tomam a proporção e com um discurso voraz em torno da reivindicação dessas duas pautas. Se é ruim... Cara, presta atenção, assim. A expectativa de vida de uma pessoa trans é 35, a população preta a mais atingida no processo de vulnerabilidade total, tanto do ponto de vista do genocídio da população negra, do ponto de vista da insegurança alimentar, do desemprego. Então, assim, efetivamente, eu sou uma exceção. Se é fácil, não é, mas eu estou preparada para isso porque eu fui criando musculatura. Infelizmente, isso não é legal. Toda quinta-feira, às 10 da manhã, programa Panelaço!